Dramas e Trabalheiros, chegou a hora, é a reta final do FDP Fight de Piada. O momento é único para a história da ofensa brasileira. Hoje, inauguramos a fase semifinal, a primeira semifinal do FDP Fight de Piada vai acontecer agora. Como sempre, os juízes são Léo Lins, Murilo Couto, e o homem que não consegue transar sem pagar, Diguinho Coruja. O que é isso, velho? É que a gente estava falando disso no camarim agora. O que é isso, velho? Acabei trazendo isso pra casa. Não, estamos falando disso no camarim, mas a gente pode falar coisas bem interessantes. Vamos lá! Recebam ele, que venceu o FDP de março e tirou o Matheus Ceará das quartas de final, New Agra. Muito bem. O New Agra faz stand-up para poder comer. Vemos a qualidade do trabalho dele. E agora recebam ela, campeã do FDP de abril e carrasca de bubis-barros nas quartas de final, a Ariana Nucci. É a Ariana. Ela não é o Alckmin, mas acaba com a merenda da escola. Vamos lá! Que comecem os jogos! Que comecem os jogos! Muita gente acha que o New é feio, né? Mas não é, gente. Isso aí é só falta de pavimentação. A Ariana Nucci, pouca gente. Pra quem não conhece a Ariana Nucci, não tá perdendo nada, ela namora com o Guto Andrade, que é um ótimo humorista, e me surpreende disso, porque ela namora com um ótimo humorista e ela não melhora, não melhora. A coisa mais engraçada que saiu da boca da Ariana foi o pau do Guto. O que o New vê como boquete e a mulher dele vê como palitar os dentes. Engraçada, Ariana, falar de boquete, porque com essa cara feia, a última vez, se você jupou o pau do Guto, ele achou que tava comendo um cu. Ah, ainda tem o cheiro, meu! O New, ele acredita realmente que ele teve a capacidade de gerar um filho lindo. Ah, mas ele também acreditava que ia fazer sucesso na banda Renatinho, né? Essa foi com você também, hein? Foi com você também. É difícil estar aqui no palco com uma pessoa que é minha amiga, eu gosto muito, eu fico muito dividido, eu tô mais dividido que os lados da sua buceta nessa calça. O New era o mais feio da banda Renatinho, e olha que na banda tem o Murilo Couto, viu? Foi você de novo essa daí, viu? Agora, a Ariana, ela é de Alagoas, né? E ela é toda assim, eu tenho uma alma de paulista, e ela muda o sotaque, né? O sotaque da Ariana é mais fake que tenta de paniquete. Esperta mesmo é a mulher do New, sabe? Porque ela empurrou dois filhos pra ele criar, e ele ainda acredita que um era dele ainda. A Ariana fala bastante de filhos, ela sempre teve vontade, muita vontade de ter filho, né? Eu acho que a Ariana vai ser uma ótima mãe, ela só tem que mudar um pouco, porque na verdade, quando ela tiver o filho, quem vai ter que mamar é a criança, e ela passa o dia em ter mamando os caras, então... Ela é que tem que trocar. Ai, que cara. Os amigos, eles não gostavam de jogar pega-vareta com o Neil, porque ele sempre mexia. Pega a minha vareta aqui. É muito fina. Eu não sei se isso foi um xingamento, ou foi inveja de ter alguma parte fina no corpo. Eu tenho, Pouca gente sabe, desculpa, pouca gente sabe, mas o meio da comédia é foda, às vezes tem que fazer coisa, você não se orgulha. A Ariana mesmo já teve que fazer teste no sofá, e o sofá não aguentou. Acabou. Bom, pessoal, estamos falando da semifinal, esse cinto todo trabalhado com latão e antejoula, vai pra casa de um dos humoristas. De um dos dois. Caso a Ariane ganhe, nós vamos alargar o cinto. Caso o Neil Agra ganhe, nós vamos pedir pra alguém ajudar você a carregá-lo. Como é a grande semifinal e esta belezinha que está em jogo, temos mais duas piadas pra cada um, vai lá. Eita porra. Vamos bater. Tá. O Neil, ele é tão magro, que ele não tem tatuagem de caveira, a caveira que tem tatuagem do Neil. É, eu tenho tatuagem porque é uma coisa que cabe no orçamento, já que pra tatuar você, a gente vai ter que comprar oito latas de tinta, né? Muito caro. Realmente ia sair muito caro. Ai, 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 Neil. Ah, o Neil, o Neil, ele é baterista, né? Pra quem não conhece ele, ele é baterista, até porque se ele chegasse perto de algum instrumento de corda, eu confundia ele com mirimbal. Estranho você falar de capoeira, eu achei que tua vibe era mais a coisa do sumu mesmo. Vamos lá, pessoal. Olha, um embate acirrado, eu não faço ideia quem ganhou, ganhe quem ganhar, vença quem vencer, acredito que vai ser por uma piada. Não é isso? Foi muito bem, muito disputado, muito disputada. Vamos ter que conversar aqui, voltamos já já na volta, nós conheceremos o primeiro ou a primeira finalista do FDP. Vai sair daqui hoje, sai daí. Olha, pessoal, foi muito difícil. Foi muito difícil. A gente estava tentando analisar aqui, round a round, quem foi o melhor no primeiro round, quem foi o melhor no segundo, quem foi o melhor no terceiro, quem foi o melhor nessas quatro piadas finais, porque estava muito parecido. Um round, uma pessoa ia melhor, na outra, a outra ia melhor. Foi difícil, né? Tem comentário, Diguinho? Ah, tenho sim, e é uma fofoca daquelas, viu? A última adversária da Ariana, a Bubis, uma hora antes do quadro começar, falou assim, nossa, que legal, nosso quadro vai começar. Depois ela pegou mal, começou a xingar o quadro e a própria Ariana, é isso. Ela fez isso? Mas onde ela fez isso? Na rede social, depois você lê. É mesmo? Tá muito legal. Mas ela que pediu pra vir? Então, briga da pesada, não aguentou a briga, né? Mas ela que pediu pra vir conhecer o quadro? Eu não vi isso aí, não. Ah, mas veja, veja o que é bom. Dá umas desmunhecadas, olhada. Quanto é um negócio aí, eu achei... É pra dar opinião? Não, não, imagina. Ah, então fica o quê? Imagina. É um problema de TV, não precisa nem falar não, viu? É, não, imagina, imagina. Eu te dei a palavra, precisa ficar quieto. Vamos lá, e aí você, Murilão? Não, eu fiquei ignorante. Olha a boca aí, vai. Pra mim foi bastante disputado mesmo, é basicamente empatado, eu não sei como vai ser a decisão aí complicada. A gente viu aqui a luta do gordo e o magro, né? Não era isso? Era piada de gordo, piada contra magro, a gente ficou na dúvida assim, o que que é pior, ser muito magrelo ou ser gordão? E a gente decidiu que realmente é melhor morrer, né? Então, fica difícil pra mim. que é perfeito. Pera aí, Alexandre, calma aí. Não, tá aí o perfeitão falou. Vem, vem, vem. Pera aí. Não, eu não tô nem falando de ti. O senhor não tem pescoço. O senhor não tem pescoço. O senhor não tem pescoço. Não, vai lá então. Se querem brigar, vai lá. É, é isso aí. Eu tô falando de gordo, não tô falando de planeta em terra. Pelo menos eu sou gordo e vejo meu pescoço. Eu sou magro e vejo meu pau. Pessoal, calma lá. É, mas as meninas do café vêem o meu e falam que é melhor. Cala lá, cala lá. Cala lá. Mas tu paga 500 reais, eu não vou falar o que tem. Eu não pago o coni não, mano. Eu não pago o coni. Nunca paguei. Ele vai de grande. Eu não paguei você. Eu vou te pegar a boca. Para ele, caralho. Para ele. Para ele. Para ele. Você tem que gravar a área esportiva. Você começou os olhos do Murilo. Tá certo? Eu é. Xinga. Deixa lá. Ué, você é o personagem da TV que todos amam. Todos amam o gordo do Danilo. Você não pode fazer isso. Você viu, né? A gente foi no restaurante, tava saindo. Gordo do Danilo. A mesa inteira. E eu constrangidíssimo. Eu conseguia. E olha, eu larguei minha comida. Nem eu comi tudo. Ele comeu igual um cavalo. Ninguém falou nada. Aí eu saio. É o gordo do Danilo. É isso aí. Você aí que viu o Diguinho no Outback, chamou ele de gordo do Danilo na última sexta, você chateou. Tá bom? E aí, Léo? Tá bem? Tô bem, Léo. Eu gosto de você. Obrigado, Diggs. Agora, se você alcançou, eu tô esperando as bombas aqui. As bombas de chocolate, né? Que você tá esperando. É, pra botar no teu cu. Vai logo aí. Vai lá, vai lá. Vai lá, Léo. Vai lá, vai lá. É o gordo do Danilo. É assim, né? Ah, desculpa. Assistei na Brasília de televisão. Eu sou muito grosseiro. Eu sou da rua do Pipa, do Pião. Não era pra eu estar aqui. Foi um acidente. Você não faz um show com o Thiago Ventura já. Já tá tudo aí, né? Na rua. Vai lá, vai. Ó, quero elogiar aí a performance dos competidores. Realmente, a gente viu dois pontos de vista, né? O Murilo ressaltou o Gordo e o Mago. O Ponto e a Vírgula. Aparecia a disputa entre um bebê gigante e seu cordão umbilical. Eu achei... Interessante. São duas pessoas que provam que já vazou radiação no Brasil. Só vamos olhar a cara deles. E acabamos descobrindo coisas sobre ele, né? A Ariana, a gente descobriu que nasceu em Alagoas. E o lado direito, eu acho, na Bahia, possivelmente. E o Nil, a gente descobriu, através da Ariana, que tem algo em comum com o jogador do São Paulo. Está sem pau, né? Essa foi pra família brasileira. Então, olha... Vamos lá. Vamos falar de assassinato, né? Vamos fazer o seguinte. Foi muito difícil pra gente. Foi muito difícil. Vamos naquela mesmo? Vai lá, é. Naquela solução? Vai lá, vai lá. Vamos lá. Eu vou pedir pro Diguinho conter o riso. Não queremos um infarto aqui hoje. Vamos lá. Por favor, os dois aqui. Apenas uma mão será levantada e será a mão da pessoa vencedora. Foi por muito pouco. Foi basicamente por uma piada. E quem venceu, quem vai pra final. O primeiro finalista do FDP é... Ariana. Você é a primeira finalista. Muito obrigado, Niwagra. Valeu. Muito obrigado. Olha só. Em breve, teremos outra semifinal entre Cris Paiva e Igor Guimarães. Ariana Nutt vai enfrentar na final o vencedor ou a vencedora do duelo entre Cris Paiva e Igor Guimarães. Esse é o FDP. O maior campeonato de ofensas da América Latina e, por que não dizer, do planeta Terra. Vou pedir para o gordo do Danilo, que agora deu os recados. Por favor. Re курitando. Obrigado. Tchau. Rica. Tchau.